Olha a família, estamos aqui na feira da Vanessa, mulheres de sucesso, mulheres empreendedoras Aqui em Vicente de Carvalho, olha só as meninas Essas são as meninas de sucesso, várias coisas bacanas aqui para o seu Natal Ano novo, para você estar de presente É um prazer imenso estar junto com essas meninas Principalmente no nosso programa, no quadro Mulher Empreendedora Chama que é sucesso Cadê o Chauzinho? Cadê o... Aê! Que legal! Sucesso para vocês meninas Mulheres de sucesso e quadro Mulher Empreendedora E cada uma é mais top que a outra, viu? Chama ele!